eu gostaria de fazer duas observações em nome do Tribunal Superior Eleitoral. A primeira delas, a propósito de notícias que têm sido veiculadas a respeito do ex-presidente desta casa, ministro Alexandre de Moraes, um grande ex-presidente que cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país, nas eleições de 2022, e apenas fazer algumas observações. Em primeiro lugar, notícias que têm sido veiculadas sobre a acumulação de cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, lembrar a todos que esta é uma escolha constitucional que o constituinte vem fazendo desde a década de 30 do século passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, compõem esta casa, honram a história desta casa, por determinação constitucional, as funções da magistratura são funções que apenas cumprem as leis, são funções que não desbordam, portanto, do que a Constituição estabelece. Não é escolha de alguém ser ou não ser ministro do Supremo e ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E deve-se dizer que, apenas para esclarecimento, que nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, que integramos pelo mandato de dois anos com a recondução possível, que cumprimos essas duas, as funções inerentes a esses dois cargos, fazemos isso sem que haja, inclusive, qualquer diminuição da carga de serviço no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o desempenho dessas funções decorre de mandamento constitucional, não é escolha de alguém, circunstância de, eventualmente, alguém estar no exercício de um cargo e também tendo no Supremo relatoria, como naquele caso que agora é veiculado no Supremo Tribunal Federal de outro caso, não confunde as funções, não desmerece qualquer tipo de conduta adotada. O Tribunal Superior Eleitoral tem o único objetivo de garantir a lesura, a transparência e a segurança do processo eleitoral. Nós nos comprometemos com isso permanentemente, assim tem sido feito, e aqui todas as condutas, inclusive dos presidentes, devem ser formais para serem seguras e para garantir a liberdade do eleitor no exercício do seu direito ou dever constitucional de votar. A segunda observação que gostaria de fazer, apenas para noticiar o que já consta do site do Tribunal Superior Eleitoral, é que na data de ontem recebemos do Tribunal de Contas da União, como é também de lei, a lista daquelas pessoas que ainda têm pendências decorrentes do exercício e também das funções do Tribunal de Contas, e isso fica disponível para todos os cidadãos desde a data de ontem. Esses informes já vinham sendo veiculados, mas a lei determina que o Tribunal de Contas da União para o Tribunal Superior Eleitoral e de cada Tribunal de Contas dos Estados para os respectivos tribunais regionais eleitorais se faça até a data de ontem, e isso foi rigorosamente cumprido para as eleições de 2024. Obrigada. Obrigada.